Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, gente, eu tô com a receita aqui de uma sobremesa. Essa sobremesa, pessoal, é bem fácil de fazer. Então, gente, é bem fácil de fazer, olha só. Não vai leite condensado e nem creme de leite, olha bem. Aqui, pessoal, eu tenho, ó, vou usar três xícaras de leite, tá? Aqui eu tenho duas xícaras de leite na panela, e aqui eu tenho mais uma xícara de leite, qual eu vou bater aqui. E aqui tem uma xícara e alguma coisa, um pouquinho de, uma xícara e meia de coco, tá? Esse coco, gente, eu comprei o coco, descasquei, e ele tá aqui pra gente triturar junto, tá? Tá, pessoal, porque tem gente fazendo construção aqui, aí o pessoal tá aqui na beira da rua, tá fazendo, né? É, que vai encher lá, isso tem bastante barulho. Então, gente, aqui eu tenho, ó, uma xícara e duas colheres de chocolate branco rala, é... Que eu pusei na mão, né, gente? Ralei na mão, né? Eu fiz assim com ele, tá? Uma faca, e aí você, se quiser comprar aquelas gotinhas que já vem pronta, é super mais fácil. Então, aqui, gente, eu tenho uma xícara de açúcar, e eu tenho três colheres de amido de milho, que é mais ela, tá bom, gente? E aqui, ó, no leite de frigador, eu vou colocar aqui o coco, tá, gente? Vou colocar aqui o nosso coco, vou colocar o leite, tá, pessoal? Vou colocar também o açúcar, tá, gente? E vou bater tudo isso aqui, e já volto com vocês, tá? Devido ao barulho, o frigador faça muito barulho, e ninguém merece, né? Então, gente, já triturei, agora eu vou colocar aqui junto com o leite que tava aqui na panela, tá? Lembra, pessoal, que essa sobremesa é deliciosa, viu, gente? Ela sai muito macia e é deliciosa por causa da gordura do coco, tá, gente? O que vocês fazerem? Vocês têm que fazer com coco fresco, tá bom? Não faça com coco seco. É, vocês fazem, né? Pode ser que seja bom, né? Cada um tem um gosto, mas... Pra sair branquino, nozinha, tem que ter a gordura do coco, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou colocar o nosso amido. O nosso amido de milho, tá? Aqui é a maizena. E agora, pessoal, é só levar ao fogo. Mexer bem. Depois que a gente vai adicionar o nosso chocolate branco, tá, gente? Vou levar tudo isso ao fogo, tá bom? Então, pessoal, olha só. Já tá aqui no fogo. Olha, é pra vocês verem que tudo isso aqui, gente, é a gordura, tá? Do coco, gente, tá? É o óleo do coco. Tudo isso aqui que vocês estão vendo por cima, tá? É por isso que ela vai ficar deliciosa. Que gostinho. Adorável mesmo de coco, tá, gente? Então, pessoal, olha só. Já tá aqui. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu esqueci, errei ali o... Ah, o... O amido, gente. Amido, pessoal. E eu coloquei, foi quatro colheres, tá? Quatro colheres de amido. Eu coloquei quatro colheres e eu esqueci, tá, gente? Alguma coisinha aqui, escurinha aqui, é o... Aquele negocinho que fica assim do coco, tá, pessoal? Então, olha só. É só ficar assim, já soltando do fundo, ó. Tá super bom, tá? Agora a gente vai levar pra gente aplicar o nosso chocolate. Então, gente, olha só. Agora, é só nós aplicar aqui o nosso... Vou puxar mais um pouco, cara da... No vapor. Vou colocar aqui o nosso chocolate. Fora do fogo. Agora aqui, é só mexer bem até dissolver totalmente esse chocolate, tá, gente? E terminando aqui, está pronta a nossa sobremesa. Lembrando que essa sobremesa, pessoal, aqui é homenagem ao dia das mães, tá? Porque muitas vezes eu falo assim, ah, mas não tem creme de leite, não tem leite condensado, queria fazer uma sobremesa. Pois não, gente. Se você tiver coco fresco em casa aí, faça, tá, gente? Faça. E se tiver um chocolate, vai ficar delicioso, tá bom, pessoal? Até dissolver totalmente esse chocolate, tá bom? Então, pessoal, olha só. Eu tenho essa travessa, tá, gente? Eu vou colocar nela. Travessa de cerâmica, tá? Aí vocês colocam na travessa que vocês tiverem aí, na vasilha, que vocês quiserem colocar, tá, gente? É importante que vocês façam essa receita, aí vocês vão ver que maravilha, tá, gente? Não é porque não tem leite condensado, tem leite de leite, a gente não pode fazer uma deliciosa sobremesa, tá? Aqui agora, gente, deixa esfriar e a gente vai levar à geladeira até ficar firme, tá? Não importa o horário, se é uma hora, se é duas horas, que tem geladeira, que ela é boa, e congelar rápido, tem umas que é mais devagar, não é mesmo? Então é isso, quando estiver firme, aí vocês pegam um palitinho, um garfo, né, dá uma furadinha pra ver quando estiver firme, tá, pessoal? Aqui que eu vou deixar esfriar, e quando estiver bem firme, eu volto com vocês, gente. Então, pessoal, olha só, já deu uma boa firmada, tá? Aqui, gente, eu fiz um brigadeiro, tá, tá bom? Eu fiz aquele brigadeiro que não valei condensado, mas eu tenho aí, pessoal, um canal ensinando como fazer brigadeiro, tá bom, gente? Gente, ele ainda tá morno, tá? Ele ainda não tá quente, quer dizer frio, ele tá morninho ainda, tá bom, gente? Vou colocar aqui o nosso brigadeiro, você pode fazer aí, pessoal, o brigadeiro, é da preferência de vocês, tá, gente? A minha mesa, ela tá um pouco... Ela tá um pouco caída pra lá, tá, gente? Por isso que ele deu essa descaída, assim, ó... Aí ficou muito bonito, né, gente? Então, pessoal, olha só, eu vou polvilhar aqui agora... Chocolate em pó, tá, gente? Vou polvilhar aqui, chocolate em pó... Aquele toquinho aqui maravilhoso... Não tem problema sujar as beiradinhas, não, viu, gente? Então, depois a gente limpa, depois... Lembrando, pessoal, que é super fácil, tá, delicioso, essa receitinha maravilhosa... Vou colocar mais um pouco, eu gosto muito... Um chocolate assim por cima, chocolate em pó... É cacau, tá, gente? Que eu tô colocando... Mas vocês colocam aí o que vocês tiverem, tá? Não importa, tá bom? O que vocês fazem, essa delícia... Então, gente, olha só... Aqui, pessoal, eu tenho... Coco, tá? E aqui eu deixei, hein? Do que eu fiz... Aqui, nós vamos fazer aqui, pessoal, vamos fazer aqui, ó... Vamos enrolar aqui... E vamos colocar... E fazer umas... Não sei se ele vai ficar inteiro, mas... Não sei se ele vai ficar inteiro, mas... Mas dá pra... Ir colocando aqui, vocês... Mas aí, pessoal, olha... Confeita... Decora... Do jeito de vocês aí, tá, gente? Fazer uma decoraçãozinha super... Simples mesmo, tá, gente? Com o coco... Aqui ainda tem o que eu tirei, né? A vasquinha... Aí vocês fazem a decoração que vocês acharem melhor... O morango... O que você achar mais melhor pra vocês... Então, pessoal, olha só... Decoração super simples... Aí, se vocês quiserem ralar também o coco grosso... E vocês podem fazer aquela decoraçãozinha bem bonitinha, tá bom, gente? Mas eu fiz assim, bem simples, para que todo mundo possa fazer... Tá bom, gente? Eu vou levar pra geladeira... Confirmar novamente aqui o nosso... É... Cobertura... Eu volto com vocês pra gente experimentar... Então, pessoal, olha só... Eu queria desculpa pra vocês... Que eu falei que ia cortar, né? Pra experimentar... Eu esqueci, gente... Isso aqui é um... Um presente que eu fiz, tá? Para alguém muito especial, pessoal... Aqui não caiu, né? É o pozinho, mas... Tá bom... Então, gente... Desculpa pra vocês, tá? Que eu não vou poder cortar, gente... É um presente... Especial que eu fiz... E está aí... Espero que vocês tenham gostado... Eu vou deixar... É... O total das coisas que eu usei na descrição do vídeo, tá, gente? E vocês podem fazer sem medo... Que vai... É... Maravilhoso... É super... Gostoso, tá, gente? É... Não tenha medo de fazer... Ah, mas não mostrou, não cortou... Mas não importa que eu não cortei... Importa que é maravilhoso... Que é delicioso ele, tá, gente? É super... Ele é bem firme, tá? Isso mesmo... Espero que vocês tenham gostado... Inscreva no canal, pessoal... Vocês que não são inscritos... Se inscreva, tá? E deixa aí... E ativa o sininho de notificação... Deixa aquele like pra ajudar o canal... Sim, se você achar melhor... Pra mim vai ser uma honra, tá bom? Ficamos por aqui... Até o próximo vídeo... Deus que abençoe a todos... Tchau, tchau... Tchau, tchau...